Alô você que é fã do Manelzinho do forró, aquele abraço do Manelzinho, mais um pra você curtir o Manelzinho do forró É aqui com o violão aqui, acústico, né? É um instrumento muito bonito, pra você que ainda não viu o Manelzinho tocando em violão Mais um pra vocês aí que são fãs do Manelzinho, aquele abraço do Manelzinho, que Deus abençoe a todos E obrigado pelo carinho Essa é A última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido, só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você Não sou ninguém Mas você Confesso que em mais aquelas não mais ouvirá E amanhã Então você verá O valor que tem o amor E o mundo vai chorar A lembrar Do que passou Esta é A última canção Que eu faço pra você O valor que tem o amor O valor que tem o amor